Você Você Que me mata de felicidade Que me mata de tanta saudade Quando estou longe de ti Você Que me mata de tanto prazer Como posso ver você Aqui perto de mim Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você lhe dá prazer Ah, como é bom amar você Eu sei E se eu pudesse eu estaria Ao seu lado de ti Quando eu amo você Ah, com você eu sei viver Ah, com você me dá prazer Ah, como é bom amar você Tchau Tchau Se inscreva no canal Eu encontrei a solução pro nosso caso Não adianta fazer tanto carnaval Eu descobri que você não gosta de mim Mas me conforma porque isso é normal Percebi que tudo aqui está mudado Meu corpo é poder e nossa cama E o desprezo da parede nos separa Para mim você é normal Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama 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 Eu encontrei a solução pro nosso caso Não adianta fazer tanto carnaval Eu descobri que você já não me ama Eu descobri que você não gosta de mim Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama 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 Chorando Eu me pedi perdão Eu já não me ama Portanto, esta solidão Cheio de me fazer sofrer Todo o meu erro foi me apaixonar por você Juro, se te magoei, não foi nenhuma intenção Eu não tiro a sua razão, mas pra que eles não batam com assim? Olha, meu bem, se eu fosse você nesta hora Esqueci o passado e agora, voltaria correndo pra mim Chorando, eu vim pedir perdão Eu só não estou suportando esta solidão Chega de me fazer sofrer Todo o meu erro foi me apaixonar por você Juro, se te magoei, não foi nenhuma intenção Eu não tiro a sua razão, mas pra que eles não batam com assim? Olha, meu bem, se eu fosse você nesta hora Esqueci o passado e agora, voltaria correndo pra mim Juro, se te magoei, não foi nenhuma intenção Eu não tiro a sua razão, mas pra que eles não batam com assim? Olha, meu bem, se eu fosse você nesta hora Esqueci o passado e agora, voltaria correndo pra mim E depois de tanto tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu te ouvi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Sorrindo, estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou Com emoção Com emoção Matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em sua luz você dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Quando acordei eu te vi E me desesperou Que as lágrimas Uranham As bronhas Do meu travesseir Eu vi como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Amor como é triste acordar Depois de tanto tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu no meu quarto, sorrindo estendeu a mão Se atirou em meus braços e deixou-me ir com emoção Matando a paixão recolhida, um derrido de felicidade Em sua luz você me dizia, amor de saudade De repente em menos de um minuto, você se transformou num fruto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto, você se transformou num fruto E logo desapareceu Quando acordei eu te vi e desistei E as lágrimas, o banho, as flores, como eu já disse Eu vi como é maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar e não te ver Meu tempo é maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar e não te ver Amor como é triste Amor como é triste Me mata de uma vez Eu prefiro assim, pois não me mate as coisas Jodiando de mim, me mata de uma vez Eu até lhe agradeço, porém não me importo Por favor, eu não mereço, me mata de uma vez Rasgue o meu peito, me arranque o coração Faça que essa direita, eu morrerei feliz Para que posso não ver, o pai que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor neste instante Eu te amo, não suforme, vem com outro amante Me mata de uma vez, eu sentirei teu calor O que mais dói neste mundo, é a loucura de amor Me mata de uma vez, eu prefiro assim, pois não me mate aos poucos Jodiando de mim, me mata de uma vez Eu até lhe agradeço, porém não me importo Por favor, eu não mereço, me mata de uma vez Rasgue o meu peito, me arranque o coração Faça que essa direita, eu morrerei feliz Para que posso não ver, o pai que era meu Todo homem com você Me mata de uma vez, meu amor neste instante Eu te amo, não suforme, vem com outro amante Me mata de uma vez, eu sentirei teu calor O que mais dói neste mundo, é a loucura de amor Me mata de uma vez, meu amor neste instante Eu te amo, não suforme, vem com outro amante Me mata de uma vez, eu sentirei teu calor O que mais dói neste mundo, é a loucura de amor Era um rapaz, olhos claros bem azul Cantava só, com a caipa em sua mão Ouça, sua linda canção Põe-nos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Nossa linda canção E caminha sozinho É assim que pede a mão Toca, toca, toca Era um rapaz, olhos claros bem azul Era um rapaz, olhos claros bem azul Como a caipa em sua mão Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção É assim que pede a mão Toca, toca, toca Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção É assim que pede amor Quando na vida se perde um imenso amor A gente pensa que esquece e não dá valor E eu senti que perdi de uma vez O seu carinho foi que acordei E senti que era tarde, era tarde demais A última vez que eu te vi tu estavas tão lindo Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu queria esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança eu trago comigo E na esperança que um dia possa te rever Guardo a tua lembrança pra poder viver E quando chove eu sinto um vazio Em meu peito, pela janela Me vejo sorrindo e começo a lembrar A última vez que eu te vi tu estavas tão lindo Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu queria esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança eu trago comigo A última vez que eu te vi tu estavas tão lindo A última vez que eu te vi tu estavas tão lindo Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu te vi tu estavas tão lindo Por mais que eu queria esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança eu trago comigo O sol ainda não chegou E o relógio aos poucos despertou E o relógio aos poucos despertou A porta do quarto ainda na penumbra E o olho outra vez Seu corpo adormeceu em cima, afogado Seu corpo quase não me despeioso E asco de os olhos vira as costas No esforço eu tenho que sair Na mesma condução, na mesma hora, os mesmos pensamentos chegam Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela Agora eu imagino suas mãos, buscando em vão minha presença Em nossa cama, eu gostaria de saber o que ela pensa Estou chegando para mais um dia, de trabalho que começa Enquanto lá em casa ela desperta, pra rotina do seu dia Eu quase posso ver a água morna, a pesquisa no corpo dela Em gotas coloridas pela luz, que vem do filho da janela O jeito nos cabelos colocando, o seu perfume preferido Diante do espelho aquilo tudo, ela esconde no vestido Depois de um café roida distante, ela se perde pensativa Acende um cigarro, olhando a fumaça para e pensa em mim O dia vai passando e a tarde vem Pela noite eu me espero Eu vou botando as horas que me separam De tudo aquilo que mais quero Meu rosto se ilumina no sorriso No momento de ir embora Não posso controlar minha vontade De sair correndo agora O trânsito me faz perder a calma E o pensamento continua Pensando em minha volta muitas vezes Ela vem olhar a rua E a porta se abre e de repente eu Me envolvo em pego nos seus braços E o nosso amor começa E só termina quando nasce mais um dia Um dia de rotina O nosso amor começa e só termina Quando nasce mais um dia Um dia de rotina Um dia de rotina Um dia de rotina Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso na Ela não sabe da outra E a outra não sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama E a outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu gosto das tuas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando eu estou com ela Eu penso na outra Eu penso na outra E assim vou levando a vida E a outra me adora E a outra me adora também E eu gosto das tuas Mas na verdade Mas na verdade eu não sou de ninguém Ela diz que me ama Ela diz que me adora E a outra me adora E a outra me adora também E eu gosto das tuas Mas na verdade eu não sou de ninguém O nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não consigo esquecer os beijos dela A verminha que eu amei na minha vida Fico tão triste quando estou distante dela Os seus carinhos me faz tanto recordar Tudo passado de nós dois lá no jardim Mas o destino conduzido mal com dúvida Fez a daldinha se afastar de mim Passei dez anos pra do mal voltar no mundo E este amor juro que nunca esqueci Por causa das carícias que me fez Eu redornei a terra em que eu nasci Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos altos estão chorando Dizer adeus é coisa que eu nunca quis Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos altos estão chorando E dar adeus é coisa que eu nunca quis Nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não consigo esquecer os beijos dela A menina que eu amei na minha vida Fico tão triste quando estou distante dela Os seus carinhos me faz tanto recordar Tudo passado de nós dois Tudo passado de nós dois lá no jardim Mas o destino conduzido mal com dúvida Fez a daldinha se afastar de mim Passei dez anos pra do mal voltar no mundo E esse amor Juro que nunca esqueci Por causa das carícias que me fez Eu redornei a terra em que eu nasci Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos altos estão chorando E dar adeus é coisa que eu nunca quis Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos altos estão chorando E dar adeus é coisa que eu nunca quis Música Música Se inscreva no canal. Sabe, tanto tempo não te vejo, cada vez vou ser mais longe, mas eu gosto de você, só porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil e se dá sem receber. Só você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por alguém, dediquei o meu amor, a paixão tomou conta do meu peito. Meu coração não suporta o cantador. A paixão tomou conta do meu peito. Meu coração não suporta o cantador. É verdade, esta vez eu vou deixar. A mulher que foi minha companheira. Viver com ela não perdendo nunca mais. Não quero ser enganado a vida inteira. Para sempre, deixo livre o seu caminho. Partirei, vou viver em outro lugar. Pelo mundo vou caminhando sozinho. Longe de ti construirei um novo lar. Pelo mundo vou caminhando sozinho. Pelo mundo vou caminhando sozinho. Longe de ti construirei um novo lar. É verdade, esta vez eu vou deixar. A mulher que foi minha companheira. Viver com ela não perdendo nunca mais. Não quero ser enganado a vida inteira. Para sempre, deixo livre o seu caminho. Partirei, vou viver em outro lugar. Pelo mundo vou caminhando sozinho. Longe de ti construirei um novo lar. Pelo mundo vou caminhando sozinho. Longe de ti construirei um novo lar. Eu canto o que diz meu coração. Eu canto porque sou apaixonado. Mas eu não revelar o que sinto. É muito ouro, eu morrer sufocar. Todos sabem, eu ando muito triste. Mas não sabem por que sou infeliz. Vivo cantando pra curar a minha mágoa. E esquecer a mulher que eu sou. Vivo cantando pra curar a minha mágoa. E esquecer a mulher que eu sou. Me pediram pra curar a minha mágoa. Me pediram pra não cantar apaixonado. Me pediram pra não cantar meu amador. E como posso esconder a minha mágoa. E como posso esconder minha tristeza diante da minha grande dor. Um alguém sorrir das minhas mágoa. Este alguém nunca sou o que amou. Não sei por que este alguém me desonrou. Me maltratando meu coração sou o que amou. Não sei por que este alguém me desonrou. Me maltratando meu coração sou o que amou. Não sei por que este alguém me desonrou. Não sei por que este alguém me desonrou. Não sei por que este alguém me desonrou. Beijando seus lindos lábios me apaixonei. Anos felizes vivemos mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Não toca essa música que eu não posso ouvir. Porque ela recorda triste no amor que perdi. Dizem que o homem não chora quando sente saudade. Mas na verdade essa música fere o meu coração. Não toca essa música que eu não posso ouvir. Porque ela recorda triste no amor que perdi. Dizem que o homem não chora quando sente saudade. Mas na verdade essa música fere o meu coração. Não sei por que este alguém me desonrou. Não sei por que este alguém me desonrou. Não sei por que este alguém me desonrou. Não toca essa música que eu não posso ouvir. Não toca essa música que eu não posso ouvir. Porque ela recorda triste no amor que perdi. Não toca essa música que eu não pode ouvir. Não toca essa música que eu não posso ouvir. Não taque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração